Ok pessoal, hoje eu não vou assistir vídeo algum no YouTube, decidi abandoná-lo. Olá, Sr. Felipe Neto! Ah, olá cara, vamos assistir um novo vídeo, Felipe Neto. Os vídeos do YouTube estão muito ruins. Bem, eu vou jogar a TV no lixo para ver se alguma coisa vai mudar depois de 39 anos. Adiós! Tchau! 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 Tchau!